Eu não avisei antes, vamos lá. Capricha, segura! Hoje vou voltado de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Ela não tem culpa dos seus erros Ela não conhece o meu passado Porém ela me abraça e me beija Meu coração está no outro lado Segura com vocês assim Do outro lado da cidade Uma descrição Eu não acompanho... Amor, amor, amor... Amor, 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 amor... Parou, checa!